A chuva provocou vários estragos. Eu quero começar mostrando para você, ontem à noite, um acidente durante a chuva, tá? Uma coisa também impressionante, um carro caiu num buraco de uma obra do SAI. Foi aqui em Sorocaba, portanto. Olha só a imagem, o acidente ocorreu na rua José Muchon, no bairro Lopes de Oliveira, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade. Até o momento não temos informações de feridos e do que teria ocorrido. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, CEMOB, o local estava devidamente sinalizado em decorrência de obra em andamento realizada pelo SAI Sorocaba. Nossa produção entrou em contato também para saber se estava tudo bem com o motorista, mas nós não tivemos, na verdade, a informação. Mas parece que está tudo certo. Logo depois, a Prefeitura já enviou um trator lá para dar o atendimento, fazer a retirada do veículo e também sinalizar novamente a via. Aliás, a Prefeitura trabalhou muito hoje pela manhã, viu? Foi um trabalho incansável. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o secretário Lucas Pedroso, informando a gente a todo momento com atualizações. Parabéns à Prefeitura de Sorocaba, à Secretaria de Comunicação, porque realmente atuou de forma para orientar a população e informar. E também comunicar à imprensa do que estava acontecendo na cidade. Porque não foi tranquilo, tá? Tudo bem, está tudo bem agora. Não temos nenhuma informação de mortes nessa situação. Ótimo! Mas foram muitos estragos. A partir de agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um balanço. Eu vou começar falando como é que foi agora de manhã e depois a gente mostra as imagens da noite, tá? Teve gente que precisou ser socorrida dentro de carro e etc. Mas Sorocaba amanheceu alagada hoje. O temporal na madrugada foi muito intenso. Provocou alagamentos desabrigados. E ao vivo, detalhes com a repórter Nicole Bonetti. Oi, Nicole, você está aí no Parque das Águas, não é isso? Bom dia! Isso mesmo, Parasal. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Nós estamos aqui no Parque das Águas, que está ainda tomado pela água da chuva. Essa tempestade forte que atingiu Sorocaba, né? Foram muitas horas de chuva constante aí. A chuva não cessou. Começou por volta das 7 horas da noite ontem. Em algum período da madrugada aí, ela ficou também mais forte. Em alguns momentos. E o resultado, nós estamos acompanhando aqui. Muitas partes de Sorocaba, alagadas, ruas, avenidas, precisaram ser interditadas. Como você disse, nós temos muitas imagens. Daqui a pouco, vamos exibir todas elas, né? Mostrar um pouco como é que foi essa madrugada. E o que nós vimos hoje pela manhã ainda é reflexo de tudo isso. Então, aqui no Parque das Águas, por exemplo, olha, as imagens são impressionantes. O Sérgio Takayemura está mostrando um pouco para a gente, né? Podemos ver as traves aí desse, que é o local aqui que é usado para prática de esportes. Ali, um pouco mais à direita, nós temos, podemos observar árvores que foram praticamente cobertas aí. Tem também algumas redes. Barazal, olha a situação. São imagens impressionantes, né? Impressionante, a rede ali é de beach tênis, né? A quadra de beach tênis totalmente danificada, porque a areia que tinha ali, um abraço, já foi para o espaço. As ruas sendo invadidas. E mostra de novo, Sérgio Sakayemura. Mostra de novo o nível da água que chegou na trave. Você está vendo essa ali, passou já, passou, Sérgio. Sérgio, essa aí, ó, essa trave aí, pode fechar. Beleza, está certo. É isso aí. Olha, essa trave está agora desse jeito aí, mas ela, né, Nicole, praticamente ela foi toda encoberta durante a madrugada, para você ver onde chegou o nível da água, né? Exatamente, Barazal. Puxa vida, hein? A informação que nós temos é que a água, ela já começou a baixar bem, né? Até porque hoje, quando nós estivemos aqui, logo no início da manhã, muitos moradores estavam por aqui, dizendo, olha, a água chegou ali, ela subiu mais do que isso. Só que agora as horas vão passando, parou de chover, então a tendência realmente é que essa água toda seja escoada, né? E por enquanto, ela está baixando ainda um pouco de forma demorada, os moradores estavam esperando que fosse um pouco mais rápido, mas é muita água, né? A gente consegue entender. Olha lá. Muito bem. É, estou mostrando, viu, Nicole, para você acompanhar, meus amigos em casa, a hora que a equipe foi de manhã lá. Para pegar a realidade, né, do momento, né, Nicole? Os impactos da chuva na cidade. Neste ponto aqui do Parque Barazal, nós tivemos aqui, mostramos um pouco tudo isso pela manhã, né? Tá, vamos ouvir, vamos ouvir você, Nicole, de manhã. Inclusive, existem algumas moradoras ali em cima com quem eu estava conversando agora há pouco, e elas estão completamente ilhadas agora, esperando a água baixar. Já é possível nós observarmos a marca no portão, porque até ali a água chegou, e agora ela já começa a baixar, principalmente porque a chuva cessou agora pela manhã e permitiu que os moradores, então, conseguissem ter uma noção do que eles perderam, do que, de fato, foi afetado por conta da água. Mas aqui, nessa região, então, do Parque das Águas, as ruas continuam interditadas e o volume de água ainda é bem grande. É possível ver, então, as ruas completamente tomadas aí pela água. Impressionante, né, Nicole? Olha só, estamos vendo mais imagens aí. Impressionante, né, Nicole? Você chegou lá pela manhã e demorou para chegar, né, Nicole? Sim, Marisal, é... Demorou muito, até porque a cidade está paralisada em vários pontos, né? Até o GPS que a gente usa, aqueles aplicativos, ele está completamente vermelho em várias partes da cidade, tem interdições até agora e, principalmente, aqui nessa região, né? Vários pontos foram interditados durante a madrugada. Alguns deles já foram liberados, porque, como eu disse, a água também vai baixando e é possível, então, que os carros consigam passar. Porém, aqui, a região do Jardim Maria do Carmo é uma região que sofre muito. Então, tem muitas ruas aqui que continuam completamente tomadas. Nós conversamos com moradores, aquelas senhoras que eu mostrei, inclusive, no vídeo, que nós estávamos conversando com elas, a casa delas continua tomada. Então, elas disseram que a expectativa é que a água baixasse ali por volta das duas horas da tarde. Porém, agora, né, passadas 11h40, 11h41, agora, a água ainda está num nível muito alto e não é possível nem sair do local. Então, elas estavam me contando que precisaram desmarcar todos os compromissos. Hoje, trabalho, escola, não foi possível chegar porque não dá para sair de casa e nem para saber quais foram os prejuízos ali do lado de baixo. E você imagina, Nicole, você continua comigo e eu quero que você me dê daqui a pouco o índice pluviométrico. Quanto choveu em Sorocaba? Já, já você fala isso porque você imagina toda essa água aí. O Serginho Sacayamura está mostrando o Parque das Águas para você e imagina, a Prefeitura fez obras para evitar os alagamentos. Só que não foi suficiente. A Prefeitura, eu sei, trabalhou, é verdade. Tanto que o Serginho pode ir lá, Serginho, para mostrar as bombas que estão retirando água daí, do Parque das Águas e daquele reservatório que foi montado ali, foi construído um reservatório ali e ali tem muita água. Imagina se não tivesse sido feito esse reservatório. Ia ter água com 2 metros de altura até agora aí. Certamente, 2 metros de altura da rua, né? O reservatório, olha, você está vendo as bombas? As bombas trabalham 24 horas retirando água. Daí, desse reservatório que foi feito, jogando de novo no Rio Sorocaba, que está com nível alto ainda, mas não está transbordando, né? E a Dom Aguirre, nesse trecho, está até interditado, porque está passando nesse trecho aí, da Dom Aguirre, do Parque das Águas, está me dizendo, Matheus, aqui, está fechado ali, está sendo feito um desvio, porque as mangueiras estão jogando a água direto desse reservatório, direto no Rio Sorocaba, tá bom? Ô, Nicoli, enquanto a gente vai mostrando também as imagens da Dom Aguirre, que ficou completamente alagada, um abraço ao meu amigo Jota Abreu, que trabalhou com a gente aqui, está no SBT. Aliás, o SBT, Nicoli, apoiou a gente aqui hoje, veio com uma equipe lá de São Paulo, vamos mostrar daqui a pouco imagens impressionantes do Garavine, o repórter Garavine, um grande abraço. Tivemos uma equipe do SBT de madrugada aqui, porque o negócio não estava fácil, e por isso que você vai ter uma cobertura completa. Daqui a pouco eu chamo o Garavine. Pode colocar a imagem aí, da Dom Aguirre, ontem à noite? Olha aí, enquanto a gente vai mostrando a Dom Aguirre, totalmente alagada, a Nicoli Bonente, vai dando as informações que você tem da chuva aí, quanto choveu, o que ficou alagado, o que está liberado, Nicoli. Pode deixar. Pode deixar, Baleza. Olha, a Defesa Civil informou então que entre as 7 horas da quinta-feira e as 7 horas desta sexta-feira choveu 99 milímetros na cidade. O acumulado aí de 3 dias é de 235 milímetros no mês de novembro, e no mês de novembro, perdão, de 342. E a média histórica aí do mês costuma ser de 140 milímetros. Então, já são 200 milímetros a mais. Nunca choveu tanto em novembro. E o que nós escutamos aqui dos moradores também é que a última chuva que pode se assemelhar um pouco, na verdade, ela chegou até a ser um pouco pior aqui para a região, é a chuva de janeiro, aquela realmente que alagou vários pontos de Sorocaba. Mas é a última vez que isso tinha acontecido nesse nível, né? Tanta água assim. O nível do rio Sorocaba ultrapassou os 2 metros e 30 centímetros acima do nível normal. Já baixou bastante, né? Ele continua alto. Ele está agora, atualmente, então, 1 metro e 30 centímetros acima do nível regular. Então, é uma quantidade muito grande. Tanto de chuva, né? Quase 100 milímetros. Aí voltou 1 milímetro para 100. Só para a gente ter noção, normalmente, isso é o que chove durante toda uma semana, né, Barazal? As pessoas, normalmente, não conseguem ter tanta essa dimensão em milímetros. Mas, normalmente, a gente informa, ah, vai chover 20, 30 milímetros em dois dias. Então, 100 milímetros em uma noite, um dia que seja, né? Muita coisa. É muita coisa, né? Até porque a média do mês é 140, no mês todo, né? Então, e já choveu mais... Exatamente, isso em novembro todo. É, e no acumulado está mais de 300 milímetros já em Sorocaba. Ô, Nicole, eu vou chamar outras imagens aqui, continua comigo. Eu quero que na volta, vou te chamar daqui a pouco, para você falar o que está liberado, se você tem essa informação, a partir de agora em Sorocaba. De manhã, não deu para andar na cidade, ali na grande região do centro da cidade. Todas as vias totalmente congestionadas. Eu levo da minha casa aqui, eu levo no máximo 10 minutos para chegar. Hoje eu fiz em 40 minutos, né? E, de qualquer forma, estava tudo travado. A nossa equipe de reportagem também teve dificuldades para se locomover, porque tinha muita gente na rua, de carro, né? Para ir trabalhar, e estava tudo parado. Estava tudo parado por causa dos alargamentos. E, Nicole, daqui a pouco você volta, porque eu quero mostrar um salvamento que teve na Dom Aguirre. Põe a imagem aí, ontem à noite. Olha lá, deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, é a ponte, ó, nessa direção. Obrigado. Olha isso. Ao pessoal que enviou para a gente. A água está passando por cima da ponte. Essa imagem aí. Olha aqui como é que está a água. Ali, ó. A água tomou conta de tudo. Aqui, nesse carro, tinha um cara dentro, onde a gente deu o suporte para ele, conseguindo quebrar o vidro. O carro é automático, né? Ele parou ali, não conseguia abrir o vidro nem as portas. A gente quebrou o vidro, tirou ele. E está subindo a água cada vez mais forte, ó. Está tudo tomado pela água. Tudo tomado pela água. Dom Aguirre, tudo parado. O rapaz teve que ser aí. Teve que ajudar o rapaz para sair do carro. Veio e a água subindo. Olha lá. Impressionante, pessoal. E as casas alagadas? Pode pôr a primeira imagem aí, das casas alagadas. Deixa eu ver. Olha lá. A água está subindo. Hã? Que absurdo. Olha lá. Momento de madrugada, isso. Momento que a água estava invadindo a casa das pessoas. Olha só. Onze horas, quarenta e sete minutos. Isso foi nessa madrugada, pessoal. Como é que dá para ficar sossegado assim? Não dá. Você compra tudo. Oh, meu Deus. Geladeira. Móvel. Perdi todas as minhas coisas. Olha lá. Olha que pena. Perdeu todas as coisas nessa casa, infelizmente. A chuva também invadiu outras casas. Tem imagens aí, pode colocar. Olha, Pida. Transbordou ali o rio, está vendo? Ela está vindo tudo aqui, para a rua de casa. Olha aí. Olha a realidade, pessoal. Puxa vida, hein? É difícil, hein? É difícil conviver com isso. Olha lá, parece um rio. Isso é rua. Nós estamos mostrando a força da água durante a madrugada. Nessa cobertura. Tá. Olha lá. Totalmente destruído. Nossa. Tentou salvar alguma coisa, mas não deu. Ah, aquilo ali em cima, o que é? Um micro-ondas? Não sei, não estou conseguindo enxergar. É, um negócio branco ali. Ah, não. Era um banco de plástico, mas o que estava em cima do negócio ali. Mas tudo bem. Olha, é o seguinte. A gente mostrou alguns estragos nas casas. Na cobertura do temporal aqui em Sorocaba, nós tivemos o apoio também do SBT São Paulo. Obrigado, SBT. A rede veio para cá. Veio para Sorocaba, acompanhou a chuva desde a madrugada. Aliás, J. Abreu, meu amigo que trabalhou com a gente, está lá no SBT também, mandou imagens para a gente da Dom Aguirre. Muito obrigado. E o repórter Rodrigo Garavini teve uma missão pela manhã. Ir atrás das pessoas que estavam com a casa alagada. Então ele esteve em algumas e mostra para a gente os estragos da chuva. Vai, Garavini! Uma noite de terror para algumas pessoas e nós estamos em busca dessas casas que foram alagadas. Eu estou numa delas, exatamente. O cara de cavalo vai mostrar para a gente que o pessoal já fez um pouco da limpeza aqui, mas ainda tem bastante lama. Olha só, tudo recolhido. A geladeira, o morador estava me falando que é o Sidney. Muito provavelmente essa geladeira também queimou o motor. Não vai dar para aproveitar. E aqui as pessoas foram se virando como elas podiam. Elas foram jogando as coisas por cima das mesas, erguendo móveis, erguendo eletrodomésticos para não perder nada. Mas muita coisa, mesmo assim, foi perdida. Ele disse que por volta de umas três da manhã ele acordou com o barulho da água e essa porta, ela estava servindo como uma espécie de comporta aqui, com barreira. Assim que ele abriu a porta, isso aqui inundou tudo. A casa ficou toda inundada. Então aqui, eles estão colocando algumas coisas para serem recolhidas, porque o pessoal da zeladoria da prefeitura já está trabalhando aqui, limpando a rua e também recolhendo os pertences que não podem ser aproveitados. Olha só aqui, o pessoal está improvisando uma garrafinha de café, um pão com mortadela, porque a coisa foi feia mesmo, né, Sidney? Até três horas da manhã nós estávamos acordados ainda, pelejando para socorrer alguma coisa que deu para salvar. Entendi. O susto foi grande. Foi grande, abriu a porta aqui, foi durante meia hora a água subiu de uma vez. É, não teve jeito. Não. Não teve para onde correr. Não teve para onde correr. Corremos até no amarelinho lá, mas com medo de perder as coisas, pertences de comida que tem que comprar, alguma coisa que é para a gente dormir. Foi aperreado ontem. Tá certo. Valeu, obrigado por ter permitido a entrada na sua casa. Desse outro lado da rua, a gente mostrou anteriormente a casa da dona Francine, que são aqueles móveis que daqui a pouco serão recolhidos pelo pessoal da zeladoria. Mas, do lado, tem a casa da irmã dela, que também foi invadida pela água. Vamos entrar aqui, cara de cavalo, para mostrar para o pessoal como é que ficou a casa da irmã dela. É uma casa geminada, é uma parede meia, certo? Aqui é uma residência de um cômodo só, ali tem um banheiro, mas olha só o estado do chão. Quanta lama que nós temos aqui. Quanta coisa. Aqui foi tudo perdido, o sofá erguido. Olha só. Aqui a gente vê que o sofá foi também atingido pela água, mas rapidamente o pessoal colocou esse sofá em cima do balcão da cozinha. O bichão não está aqui porque ele está com medo de água, ele está se escondendo. E a gente vai mostrar qual que foi o córrego. Ah, boa, Gugu. Olha só onde que o povo colocou as coisas. Dá uma olhada. Onde é que tem colchão? Em cima do teto, num banheiro. Então, tem colchão, tem os pertences ali, os colchões, o que deu para salvar de última hora. Tem até um televisor ali em cima. Agora, vamos mostrar para o povo de onde veio essa água. De onde vem? Vem daqui, ó. Acompanhe com a gente, que nós estamos na Vila Rica, aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, o estado da rua, essa aqui, Rua Jorge Baccelli, essa aqui. Isso aqui são os pertences da dona Francine, que a gente mostrou anteriormente. A rua está toda tomada por lama. O pessoal está limpando ali em cima. Já vem um trabalho que vem sendo feito desde a madrugada. E aqui, o córrego que transborda é exatamente esse aqui. E ele está no limite, viu? Ele está no limite, porque estava chovendo hoje de manhã. Olha lá. Móvel. Alião deve ser um guarda-roupa, né? Cara de cavalo. Um guarda-roupa ali jogado. Então, a gente percebe que ele está bem cheio. Ele estava mais, até agora há pouco, já deu uma diminuída. Mas, mesmo assim, o pessoal está desconfiado que possa acontecer de novo, porque a chuva vai e volta aqui em Sorocaba. Desde as primeiras horas da manhã, caiu uma chuva forte, depois parou, agora deu uma estiada, mas o pessoal fica numa angústia, porque aqui, segundo eles, toda vez que chove muito nessa parte da Vila Rica, acontece esse tipo de coisa. É isso mesmo. Isso é a realidade, né, Nicole Borente? Porque pode voltar a chover a qualquer momento. A previsão é até amanhã chuva, não é? Então, as pessoas ficam com receio. Nicole, você tem a informação da prefeitura? O que é que já está liberado na cidade de Sorocaba, depois daquelas interdições? Tenho sim. Tenho sim, Barazal. Inclusive, nós corremos aqui para esse trecho, aqui da Dom Aguirre. O Sérgio vai mostrar para a gente aqui, olha, como é que está a situação. Então, tem uma parte aqui interditada ainda. Eu acredito que seja mais fácil até a gente falar o que ainda está interditado. Olha, trecho da Avenida Dom Aguirre, então, nos dois sentidos, na altura do Parque das Águas. Ali, bem ao fundo, a gente consegue observar algumas equipes e dá para ver também, olha, aqui a região, essa parte da rua aqui, né, da Avenida, bastante cheia de barro ainda, né? Inclusive, foi o que a gente observou em vários pontos. A Dom Aguirre, ela foi liberada na maior parte. Inclusive, os carros já estão podendo transitar normalmente, mas tem bastante barro. Até é isso que é interessante a gente falar, principalmente para os motociclistas, né, para tomarem esse cuidado, enquanto as equipes não chegam em toda a Avenida, porque agora vai ser feita toda essa limpeza desse trecho e do barro, né? É, exatamente. Mas, por enquanto, os veículos que precisarem transitar mesmo assim, precisam tomar cuidado, né? Olha, a Avenida 15 de Agosto também, o outro lado, segue interditada. A GCM está aqui também, estamos observando. E parte da Avenida Juvenal de Campos segue interditada, Barazal. O resto, a informação que nós temos é que já está tudo liberado. Inclusive, agora a expectativa é que o trânsito flua melhor também, né? Tá, obrigado, Nicole, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta de outro ponto da cidade, tá bom?